E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo seus malandrões e hoje galera eu tô aqui para fazer mais uma última equipe sobrevivente juntamente com o nosso bigode, bigode de veludo ó, vamos manter o bigodinho pá E hoje galera é uma última equipe sobrevivente e vai ser de Zentorno molecada, olha só Runners vs Zentorno a versão 4, é de um treinador muito top mesmo gente, esse treinador aqui ó, pica neguinho, espero que vocês gostem bastante, explosões no joinha galera e vamos mi, 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 tá, porque eu sou o Lipão e eu vim pra ganhar Ah, cachorro belga, ah, cachorro panda, vamos nessa rapaziada, Zentorno o bagulho fica muito rude, eu vou fazer o seguinte, eu vou matar a galera ó, quando eles passarem do segundo obstáculo, vamos ver se a minha tática vai funcionar, ok? Porque aqui tem que usar só a tática dos moleque doido Ó, você pode ver que um maluco já passou, quer dizer, dois, é, malucos Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz, o que aconteceu ali, meu? Beleza, de boa Eita, eita, caraca galera, meu Deus, o que aconteceu aqui? Ih, você é louco tiozão, você é louco cachoeira Carvalho, mano, olha só que loucura Beleza, então, eu tenho que esperar aquele meliante ali, ó, show Ah não, ah não, ah não, irmão, ah não, irmão A galera tá tão cavala, tá tão monstro aqui, gente, nessa última equipe sobrevivente Que não sobra kill pra mim, velho, não sobra o pão Não sobra o pão para o mano limpão Quero pegar meu kill de todo dia Olha, olha isso, meu Tá todo mundo aqui já pra matar o maluco, coitado dele, gente Eu estou até um pouco com dó do meliante Mentira Beleza, ele recuou Porque ele tem bastante tempo, ele tem quatro minutos Então, ele tá só tirando onda, filhão O meliante tá só tirando onda Nossa, que merda Mão, que doideira, mas enfim Ele já cometeu suicídio E ganhamos, galera, ó A primeira rodada já foi ganha Só que hoje, como tem muita gente aqui jogando Não sobra muito alimento, né Não sobra muitos kills Mas enfim, vamos lá pra rodada dois, gente E vamos ganhar Tô de volta, galera Ah, vamos nessa Estou aqui Já segurando no cacetete Vamos nessa, moleques Ali tem até um sinalizador Que... Que eu... Eita, pô, não sobrou pra mim, não? Que sujo, mano Mas eu nem preciso de sinalizador, não, rapaz Que sinalizador o quê, meu? Que sinalizador o quê? Aqui é o moleque maromba Olha só, moleques Vamos aqui mostrar nossas habilidades No parkour boladão Bobo boladão Venha, colipão Entrar nessa ação Boa, moleque Aqui o moleque tá como? Tá agudo demais, meu Estou muito de boa Muito tranquilo Muito legal Aqui, ó Nossa, filhote Madre mia Agora eu fiquei até um pouco nervoso, galera Confesso literalmente pra vocês Que eu fiquei até um pouquinho tenso Mas não tem caô, não Tem caô, não De maneira alguma Eu jamais falei Que tem caô Para nós Não, 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 não Não, fica vivo Fica vivo, velho bigodão Mano, eu matei demais Eu matei demais Cê é louco, cachoeira Ah, moleque doido Esse é o moleque bom Esse é o moleque good Nossa, moleque Nossa, se ele me matar Não Não, não, velho Por que? Por que, velho Ele me matou? Ele viu que tava meu nome ali Escrito limpão Por que que ele foi sujão comigo, galera Na boa Nossa, mano Faltava Dois Fucking Obstáculos Pra eu Me 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 Valeu a pena Gente Mesmo Eu morrendo ali Eu acho que já valeu a pena Nossa, tá embaçado Moleque Tem muitos obstáculos Me gusta Os obstáculos Estão Intensos Uhul Tô de volta Galera Estão preparados? Eu estou Muito preparado Galera Vou pegar aqui Nossos Zentorninho Zentorno É top Esses dias eu fiz De Raptor Gente Mano Que desastre Fazer de Raptor É O Tenso Que é um carro Que ele patina Demais Galera Ele patina Um absurdo Tá ligado Que que é um absurdo Meu Tô com vontade De dar um Dar um Jump Pular lá no fundão E tchacabum Ah moleque Só Só que semento Molecote Ó Só deixando A galera Tensa Tô chegando Hein Nossa Tentei dar um Tchacabum Ali gente Na verdade Eu fui Tchacabum Cado Vamos nessa Então Leck Calma Filha Não tem carro Não Sobre mendigo Show Adeus Resultar Aqui também É uma corrida De velocidade Nossa Senhora Meu Nossa Eu amassei o melhante Caraca Velho Eu amassei o Anderson Como assim Meu Me ajude Aí Irmão Nossa Vontade De derrubar Aquele melhante Da minha equipe Na boa Vontade De derrubar Ele Que foi um sujo Eu vou Quicar ele Do comando Galera Já estou Avisando Vocês Opa Beleza Quem mais Que tá vivo Aqui Fazendo Parkour Show Nossa Senhora Molecote Foi por um Fio de cabelo Ah não A galera Da minha equipe Tá sendo Mó suja Mas enfim Eu consegui Matar uma pessoa Depois na edição Do vídeo Vou ver bem certinho Como que eu derrubei Aquela pessoa Eu acho que eu acabei Só encostando Nela um pouco Aí já Já valeu a pena Moleque Ó Cê é louco Fio Nossa Derrubou Eu acho Que ele caiu Galera Eu acho Que ele caiu E caiu Geronimo Galera Rodada Vencedora Nossa E a próxima Rodada Velho É aquele esquema Aquele esquema Milindroso E fiz um kill Gente ó Good Nois Tô de volta Galera Vamos nessa Tô aqui Na frame Meu Isso que é muito importante Tem que vir aqui Galudão Boladão Eita pô Tem um monte de palhaço Ali fi Você é louco Tiozão Você é louco Fio Não vai me derrubar Não Moleque Aqui não tem Caô Não Moleque Tá ligado Que não tem Caô Não Beleza Aqui o primeiro Obstáculo É um pouco Mais tranquilo Eu sempre Acho que O primeiro Obstáculo É um pouco Mais De boa Ó Porque você já Dá o pulo No gato Ó E fica Bem difícil A galera Te Te matar Te pegar No pulo Do jabuti Eita porra Ah moleque Doido Ah moleque Zica Ih Vou morrer Ai meu Deus Nossa senhora Gente Confesso pra vocês Que eu fiquei Até um pouquinho Nervoso Não tô nem Tô nem olhando Tô nem olhando Tô nem vendo Ah cachorro belga Não 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 Nossa Meu Deus Do céu Madre Mia Nossa Nossa Eu fui muito Good Nossa Rapaziada Que não vai dar O que Não 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 Que mula Velho Ah não Galera Eu consegui fazer O parkour Objetivo E teve uma pessoa Do outro time Que roubou Eu tô fazendo Uma lista Galera Aqui Todo mundo Que tá Roubando Ó Foi o Matheus Gamer Eu vou Quicar Geral Moleque De volta Galera Eu tô Pistola Calma 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 que Está tudo Relaxed Está tudo Suave Na nave Molecão No parkour A gente é monstro E no corredor Sou monstrão Ó Cachorro Ah moleque Vou deixar a galera Tensa no parangolé Nossa velho Devia ter esperado Um pouquinho Mais Mais lá Um pouquinho Boa Derrubei um Derrubei um Moleque Olha o sanguinho Ali gente Ó Eita Você amassou Matheus Lamesquita Ah Cachorro belga Calma O maluco Está Nossa O maluco Está muito lagado Nossa Está lagado Um absurdo Meu Isso é Louco Tiozão Mano Ele está muito lagado Que isso Mano O malandrão Está muito Está muito Muito lagadão Nossa Eu estou tenso Nessa batalha aqui Que a gente Tem que Tem que mandar bem Tem que mandar bem Nossa Quase que eu matei Nossa Por que que ele não Esperou um poquito Dá poquetito Opa Calma Nossa Nossa Galera Ah não Sujou Meu Eu acho que sujou Mas enfim Não sei também Nossa Nossa Deu o redemoinho Caraca Deu o tufão Ali em cima Eu não sei se eu consegui Balançar alguma pessoa Olha o meliante Caindo O Beisola Amassou Sei lá quem Boa Nice Só que tem um meliante Que pegou Um jato Gente Nossa Sujou Absurdos Sujou Literalmente Um absurdo Eita Vai girando Tantantã E vai girando Tantantã Mas pelo menos A marca do kill Deixei galera Olha a marca do kill Ali ó Do meu zentorno Tô pensando em fazer Depois mais duas rodadas Pra gente ter aquele gostinho De fazer mais uma vez Que Eita Eita Vou explodir Eu gostei galera Desse parkour aqui É mó doido Você é louco tiozão Parkour aqui Mó difícil Com altos obstáculos E Pelo visto O pessoal não tá roubando Mais não Olha a profícia gamer Aqui Show Ó Ó A profícia gamer Eu vou tentar Sair do meu carro E matar ele Só que ele tá lagando Demais galera Tá lagando Absurdos Vai dar pra gente Dá pra gente Tibrar galera Dá pra gente Tibrar Show aqui Eita 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 Fazer uma careta Vou morrer Sai filhão Não tem caô não galera Tá embaçadão Olha o jatão Você é louco filhão Nossa sujou Agora sujou Agora não tem mais caô Levei na jabiraca Acho que ele é do lado errado hein E rapaz Eita Eita Ah All shit Rodada Que a gente perdeu Mas enfim Tá empatado galera Essa batalha tá empatada Ó Eu consegui então Um kill De boa Nossa O maluco matou Dez fucking pessoas Ele carregou o time Galera Vamos nessa Novamente tô aqui ó Só na emoção Galera Vamos nessa Eu vou começar aqui como Vou começar aqui como Já fazendo o pulo do gato Segurando aquele bastão Pra pegar O equilíbrio Bolado Tá Cachorro Calma Calma filhote Calma filhote Calma filhotão Calma filhotão Vamos esperar os inimigos Morrer pra eu entrar em ação Olha o palhacinho Lá palhaço Raimundo Neto Beleza Tem uma galera aqui Uma galera ali no fundo também O maluco do palhaço Já vai ir em ação Ó Aqui ó Ah moleque Aqui comigo é sim moleque Não tem Não tem caô não Tá ligado Não tem caô De maneira alguma Isso que é tenso Olha o Anderson aqui Por exemplo Ele acaba ferrando Com o nosso jogo Tá ligado Tá ligado O Joe O que que eu faço Galera Eu parto Já pra ação Bom que a minha equipe Já vai Minha equipe já vai tá como Daquele jeito Ih rapaz Mataram o palhação Coitado do palhaço Meu O palhaço caiu Na famosa trap Vamos 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 Let's go Vamos 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 Let's go Let's go Let's go Dudes Nossa Ele me pegou Safado Mano Que Embaçado Galera Ele foi um safado Literalmente Vamos ver se alguém Da mic Ah boa O cacá gamer Conseguiu Passar Eu notei Galera Que o negócio É você ir rápido Depois eu vou fazer isso No repeteco Em duas rodadas Porque essa rodada aqui A gente tá ganha Então eu vou fazer isso E rapidão Pra ver o que que vai dar Beleza Então Fiquem ligados Fiquem ligados aí Eu vou dar um corte Aqui no vídeo Porque a gente já venceu Ele já pegou o tanque Então tá ganha a partida E vamos lá pro repeteco Então Eu já volto Galera A gente ganhou aquela rodada Mas Relaxem aí Eu me esqueci que são Quatro fucking rodadas Hoje Então não vai ter o repeteco Hoje Aqui O esquema vai ser Doido Filhão São Quatro rodadas Beleza Então Se outro time vencer Fica tudo empatado Galera Então se a gente ganhar O jogo é nosso Então Olha só a câmera descendo Tum 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 Vamos mitar E com a gang Eu boto pra quebrar Olha só galera Runners Versus Lezentorno Eu vou com o meu Zentorninho black Galera Vou postar Mais uma vez nele Black e laranja A cor do Halloween Vamos ver qual Que vai ser a nossa Famosa Trap Aqui ó Ali não vai dar não Meu Não dá tempo Gente Aqui ó Mano Isso que é tenso Não Eu acho que vocês entenderam O que eu quis dizer Não dá pra você ficar muito Na frente Da Da galera Velho É bom ficar um pouco De lado Porque senão Ferrou mano Sujou muito A galera jogando Muito flare Ó moleque Essa aqui é a fita Boa filhão Adeus otários Adeus Pra você Filhote Derrubei o meliente Aqui ó Aqui ó Aqui ó Ah moleque Nossa galera Foi por um fio De cabelo Você amassou Mateus Me gusta Me gusta Ah moleque Tá sendo Tá sendo Builder Eu tô conseguindo Ajudar Minha equipe Um pouco Um pouco Também né De pouco em pouco Isso que Que é interessante Nossa mano Todo mundo Fechou Aí eu ia Quem sabe Eu ia conseguir Matar ele Mas aí o problema Foi que Toda a galera Me bate Esse aqui Esse aqui é o problema Mano Beleza Cadê o meliante Aqui Tem alguém Fazendo parkour Aqui show Ih rapaz Acabou o parkour Aqui monstro Tem o meliante Que tá roubando Lata de super Aí ferrou Sujou Sujou Aqui ó Já que eu não fiz O parkour Show Não meliante Ah não galera Não Nossa que burro Que foi meu personagem Mano Por que que ele não saiu Da outra porta Que burro velho Não Acreditar ainda galera Eu não tô conseguindo acreditar Que Aconteceu isso Quando uma galera Pega o carro O pessoal que tá fazendo Parkour Pega um carro O que que eu faço Aí eu tento Fazer o parkour Pra né Acabar com a brincadeira Deles Com a festa Eu tava ali em cima Olha meu super Ali em cima gente Ele tá travado Olha a tática Do meliante Ó Ah Cachorro Boa Mersu Mandou de bem Mandou Buenas E pelo visto A minha equipe venceu E o jogo tá a vencer Dor galera Vencemos então Essa batalha Eu achei legal Porque eu consegui Ajudar a minha equipe Hoje foi uma batalha Realmente em equipe Última equipe supervivente Ninguém carregou O time Foi Foi tranquilex Galera Foi tranquilex Tranquilex Mesmo Quem foi o vencedor De kills Dessa rodada Deixa eu ver Acho que foi pra brimendigo É No Foi Um Olha isso galera Ó Vocês acham que um kill É pouco Mas não ó Cada pessoa mata uma pessoa Entendeu ó Que outro time Tá balanceado Com o nosso Então Em geral Mata uma pessoa Um kill Pra cada um Beleza Ó É bom a gente se conectar Com pouco aqui Beleza Vamos ver com quantos Pontos que eu fiquei no final Vamos ver Opa Fiquei em quarto Galera Tinha 17 pessoas jogando Fiquei em quarto E é nóis Então gente Tamo junto Se vocês gostaram hoje De mais uma batalha De isentorno Com muitos obstáculos E obstáculos Ó Difíceis Deixa o joinha aqui Galera 12 mil likes Quanto com vocês Que é nóis Também favorita o vídeo E se inscrevam no canal Um abração Do mano limpão Até a próxima E fui